A nossa equipe de reportagem foi solicitada pelos moradores do residencial José Ferreira Lima, mas conhecido como Rosindinho. Isso porque diversos assaltos vêm acontecendo na estrada que dá acesso ao residencial. E segundo as vítimas, esse portão laranja é o ponto de abordagem e de fuga dos assaltantes assim que levam os itens da vítima, seja motocicleta, celulares e muitos outros. A gente quer mais segurança pra gente, a gente tá a mercer desses bandidos porque a gente aqui, ó, três motos roubadas durante uma semana e a gente tem criança. Só ontem, duas motocicletas? Duas motocicletas ontem e a gente tá pedindo mais segurança pro nosso bairro, que é um bairro tão bom, muito bom mesmo o nosso bairro, mas aí sem segurança, não tem segurança. Exatamente, quando eu vou pra Rosário, eu simplesmente vou com a pior roupa não. Eu gosto muito de me arrumar, mas eu deixo de me arrumar, porque nós precisamos aqui de segurança, nós precisamos, nós estamos pedindo que as autoridades façam alguma coisa por nós moradores daqui do residencial. Em si, o conjunto é ótimo de morar, mas a estrada nós estamos correndo risco. 24 horas e nós estamos precisando que as autoridades olhem por nós, façam alguma coisa por nós. É isso que nós estamos precisando, porque nós estamos à mercê dos bandidos. Nós estamos presos e eles estão soltos, nos roubando. E ainda por cima, nós dizem que nós é que somos vagabundos e eles estão trabalhando no serviço deles, que é roubando. O que a gente pede é segurança pro nosso residencial, pra quem passa, porque aqui já foi vítima senhoras com crianças até de pés. Então a gente tá pedindo um apelo pela segurança do nosso residencial, do nosso caminho que dá acesso até lá ao centro da cidade. Porque eu mesmo, durante a noite, eu não saio com medo, entendeu? O dia, aqui o dia, faz medo. Então o que a gente pede é bastante segurança pra gente aqui. E as rondas acontecem aqui? Rapaz, acontece uma vez, três. Esses dois dias aí, esses três assaltos aí que a gente pediu, no mesmo dia a gente mandou chamar a polícia. Foi preciso todo mundo se reunir lá de cima, pra vir todo mundo junto, porque a polícia nunca apareceu. Quem vai falar conosco também é a presidente da associação, a Lia, que já procurou, inclusive, o comandante do 27º Batalhão. E qual a resposta que você tem de lá? Que simplesmente o efetivo é pouco pra estar fazendo esse auxílio aqui conosco. Até porque, como a gente sempre fala, o nosso bairro é um bairro bom. Infelizmente, a estrada que dá acesso, ela está perigosa. Aí fica complicado pros moradores, tanto durante o dia, como a noite que vem dos seus trabalhos. Aí a gente pede, encarecidamente, ao Renato Abrantes, que ele possa estar nos dando esse apoio, que fortaleça mais as rondas, que a polícia sempre fique trafegando aqui, pra que a gente possa se sentir um pouco mais seguro. Então é isso, a solicitação é a mesma, segurança, o pedido de segurança. Os moradores aqui, alguns moradores se reuniram. Segundo a presidente da associação, tem muitos outros moradores que não puderam estar aqui por conta do serviço. E você, qual o apelo que você faz pra segurança de Rosário? A gente faz um apelo à Secretaria Municipal, tanto a Municipal, quanto a Estadual de Segurança Pública, para que venha botar efetivo nessa área do residencial, porque é um residencial bom de se viver, por sinal, um bairro bonito. Só que a gente não tem segurança, o principal, que é a segurança que a gente não temos. São pelo menos dois pontos de fuga, esse, Portão Amarelo, e ali, próximo à chácara? Próximo à chácara, exatamente. E a polícia sempre a mesma conversa, que não tem efetivo, que não tem efetivo, que não tem efetivo. Precisamos cobrar, o comandante, ele precisa ser ativo. A polícia de Rosário, ela precisa ser ativa. Tanto a polícia, quanto a guarda municipal, que também pode estar nos auxiliando nessa situação. Será que vai ser preciso nós irmos até São Luís, na Secretaria Estadual de Segurança Pública? Será que vai ser preciso a gente fazer reivindicação, fechar a BR, ou até mesmo ao quartel do 27º aqui em Rosário? É uma situação complicada. Moradores, trabalhadores estão perdendo seus bens, que, por sinal, vão perder os seus serviços, porque não vão ter como se deslocar os seus serviços. Por enquanto, fazem uma manifestação pacífica? Chamou a imprensa? Por enquanto, pacífica. A movimentação é pacífica. Mas daqui pra frente, a gente não vai mais fazer isso, porque a nossa presidente de associação é uma presidente ativa. Ela sempre está cobrando ao comandante, ao Renato, aos outros comandantes que já passaram pelo 27º, e sempre a mesma conversa. Não tem efetivo, não tem motocicleta, não tem viatura. E quando é pra festas, durante o final de semana, a gente vê viaturas nas festas, principalmente agora que passou o período do carnaval, tinha bastante efetivo. Então, será que pra defender a sociedade, será que pra defender o trabalhador, não tem efetivo? Essa é a pergunta que fica ao comandante Renato. Então, é essa a solicitação dos moradores aqui do residencial José Ferreira Lima. Até porque os assaltantes não têm uma vítima exata, seja de moto, a pé, de bicicleta, inclusive, nem as crianças eles respeitam. Eu volto aí nos estúdios do Hora D. Obrigado. Obrigado.